Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns recursos do Galaxy S7 Edge. Se você tem um Galaxy S7 Edge, assiste esse vídeo e conheça alguns recursos que eu tenho certeza que você vai amar e vai facilitar o seu dia e vai te ajudar bastante. Se você não tem um Galaxy S7 Edge, mas tem um celular da Samsung, algumas dicas também vão te ajudar bastante, tá? Mas algumas dicas são pra, em geral, os celulares da Samsung, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo, já dê aquela curtidinha pra me ajudar aí, se inscreve aqui no canal e bora lá pro vídeo conhecer essas dicas. Bom, meus amores, para o primeiro truque nós temos aqui a tela Edge da Samsung, aplicativos Edge. Se você observar bem aqui no cantinho, tem essa listrinha aqui, ó, meio cinza, e só você puxar nesse cantinho ela já sai. Se você puxar pra qualquer lado, ela não vai sair, tá? Só nesse cantinho mesmo. E aqui você pode personalizar. Aqui eu coloquei os aplicativos que provavelmente são os que eu mais usaria, tá? E aqui na segunda tela eu coloquei a manutenção do aparelho, que é um recurso muito interessante que eu achei da Samsung, que ele permite você visualizar quanto tempo de bateria você ainda tem, o modo de desempenho, o armazenamento, a memória e a proteção se tá seguro. E aqui embaixo te diz se o seu celular precisa ser otimizado sim ou não. E é sempre bom ele tá como 100%, então se eu quiser otimizar é só clicar aqui e ele vai corrigir todos os probleminhas, vamos dizer assim, tá? Ficou 100% e tá tudo azulzinho. A terceira tela Edge eu coloquei aqui o clima, que é uma coisa bem legalzinha, que a gente geralmente deixa já na tela inicial, mas aí eu peguei e coloquei aqui na tela Edge. Tem como a gente configurar isso daí, tá? Aqui ele te dá várias opções. No meu caso, eu deixei essas três opções, mas se eu quisesse deixar mais opções, eu deixaria. Tem a internet, são os favoritos da internet, que eles ficam todos anexados, eu achei bem legal, mas assim, pra mim ainda não seria útil. Tem as tarefas, tem calendário, tem principais contatos, que também é interessante. Finanças, e tem algumas coisinhas aqui que são até enchedores de linguiça, vamos dizer assim. E tem como você também desativar a tela Edge. A tela Edge também permite você baixar mais recursos pra poder personalizar o seu celular. Gente, eu achei muito bacana, muito, muito, muito interessante esse esquema da tela Edge, tá? Mas assim, eu percebi que algumas coisas não são tão práticas você ter ali na tela Edge. Mas gosto é gosto, então eu acho que com certeza algum desses recursos você vai gostar e vai querer baixar. E outra, são recursos sem fim, sabe? Tem como principais aqui, tem outros tipos de principais, e aqui tem os novos, que são bem interessantes. O segundo recurso, você vai lá na sua configuração, que eu deixei aqui na minha Edge. E vamos lá no visor. Aqui no visor, a gente vai encontrar o R1 Display, que é um recurso do Galaxy S7, mas também tem outros celulares que eu já vi por aí. No J7 Pro, se não me engano, também tem. É um recurso que você, deixando a tela desligada, ele vai aparecer as informações que você selecionou ali na configuração. Eu deixei o relógio analógico com a data, o dia da semana e a porcentagenzinha da minha bateria que tá aqui. Gente, é muito legal esse recurso. Aqui dá pra você colocar como sempre, ou definir um certo horário. Ai, eu não quero olhar pra isso todos os dias, quando meu celular estiver desligado. Então, vamos colocar a partir de que horário a que horário eu quero que essa tela apareça pra mim. É muito legal. E aqui também tem os, como é que eu posso dizer, os layouts que você pode escolher. Aqui também tem um recurso que eu achei bem interessante, que é esse de foto. Você coloca uma foto aqui no centro e deixa, mas eu acho que esse recurso já gasta um pouquinho mais de bateria. Tem esse daqui, tem esse daqui que é só uma coisinha de nada. Os que mais usam são esse daqui. Esse daqui lembra muito do S8 que saiu agora, então eu achei bem legal. E tem esses daqui de reloginho assim, que não são muito práticos. E tem esses daqui assim. Ai, você escolheu o seu. Legal. Ah, vamos ver aqui qual que eu quero. Eu quero esse, que é o que já tá. Não, vamos trocar aqui, porque o que já tá não vai ser exemplo, né, gente? Eu quero esse daqui, gostei desse. Tem como você configurar a cor, gente. Olha que coisa mais linda desse mundo. Tem uma corzinha aqui que é meio a fruta cor, ó. Essas três últimas. Então, ele fica meio desgovernado, assim. Fica muito bonitinho. E tem como você escolher fundo também. Não sei se dá pra vocês verem. Mas é uma coisa bem, bem sutil. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui que tenha mais cor. Esse daqui talvez tenha mais cor. O propósito disso é de você ter as informações que você precisa e você não ter muito gasto de bateria. Então, é muito apropriado você colocar ele cru, assim. Para o próximo recurso do Galaxy S7 Edge, também é na tela de bloqueio, tá? A tela de bloqueio, se você passar o dedo assim na sua tela Edge, vai aparecer como notificações. Talvez, se não tivessem ocultas minhas notificações, seria um pouquinho mais interessante. Mas, ela fica assim. Aparece as suas notificações. Conforme vai chegando, vai aparecendo. E também tem como você deixar um relógio. É muito legal. Lá nas suas configurações, em visor, tela Edge, tem como você deixar relógio também. Relógio noturno. Aí, você apaga aqui, apaga aqui. E, quando você deixa relógio noturno, essa parte aqui não aparece. Mas, se você for ver, olha gente, não sei se dá para vocês verem, mas ele fica um reloginho ali, ó. Bem discreto, bem discreto, muito fofo. Olha, dá para vocês verem ali, ó. Estou mostrando um pouquinho, dá para vocês verem. Ele fica bem discreto. Aí, vamos ver se eu clicando assim, aparece mais alguma coisa. Aparece a notificação também, gente. Então, eu achei muito interessante essa questão do relógio. Porque é bem noturno mesmo, eu acho que quando for tudo escuro, dá para vocês verem que está aqui do ladinho. Muito, muito legal, muito legal. E aí, para desativar, é só clicar aqui de volta. Aqui, daí, ele volta no seu recurso normal, que é o Wire One Display, né? Olha o nome difícil. Gente, então é isso. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, deixa o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho